Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. E se você é novo por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e já se inscreve, vem fazer parte da nossa família, é totalmente grátis. E se ainda não me segue no Instagram, vai lá, arroba chefe Clara Guimarães. Então agora bora lá para o nosso vídeo. Tenho aqui na minha panelinha 200 ml de água, nesses 200 ml de água eu vou hidratar dois sachês de gelatina sem sabor e em conor, tá? Então hidrata primeiro. Bom, já foi um. Então agora o segundo aqui, ó. Faz assim a chuveirinha para não interrotar nada, tá? E aí nós vamos deixar essa gelatina aqui por cinco minutinhos, tá? Hidratando. Então eu volto já. Bom gente, então veja que a gelatina já hidratou completamente aqui, né? Fica firminho assim. Então eu já acendi o fogo aqui. E aí, pessoal, eu vou mexer agora só até virar líquido. Não pode deixar ferver isso aqui, tá vendo? Bom, viu que já derreteu, né? A gelatina toda. Não abriu fervura. Ela já tá completamente líquida. Então agora eu vou acrescentar meia xícara de açúcar. E vou mexer só até dissolver o açúcar aqui e já apaga o fogo, entendeu? Então em nenhum momento essa calda vai ferver. Olha aqui, já dissolveu. Então eu vou apagar o fogo. Ela vai ficar mais cristalina depois que ela descansar, tá? Porque aqui ela tá cheia de espuminha, né? Ó. Então é um líquido mesmo. Não ferveu, tá bom, pessoal? Então eu volto quando a calda estiver fria pra gente já iniciar o banho das frutas. Bom, gente, então tá aqui a calda já fria, tá? Ela não tá gelada, gente. Ela tipo acabou de esfriar agora. Então você põe na pele assim, você vai sentir tipo a temperatura do seu corpo, assim. Vamos imaginar, tá? Ela não pode ficar fria gelando. Porque senão aí ela já fica grossa e você não consegue banhar, tá? Mas também não é morna e nem quente. Então, tipo, acabou de esfriar agora, eu já inicio o meu banho imediatamente, tá bom? Então aí você escolhe as frutas que você quiser, ó. Se for uva, você vai cortar em caixinhos pequenos assim, tá vendo, ó? Pequeno. E aí você vem simplesmente e banha. Prepara uma base com um pouquinho de óleo, tá? Essa travessa aqui eu passei uma fina camada de óleo. Mas olha aqui, gente, ó, que já aparece o brilho. Olha que coisa linda. Ó, pode banhar duas vezes assim pra pegar bem, né? Porque a calda acabou de esfriar. Então aqui você já deixa descansando aqui, tá bom? Então tem que passar esse óleo aqui, senão gruda. Então eu escolhi duas qualidades de uva aqui e morango. Eu prefiro fazer com a mão mesmo, viu, gente? Fada de garfinho, essas coisas, porque nesse caso aqui é a forma mais fácil que tem, tá? Pegar o moranguinho. Então o moranguinho, você mantém o cabinho dele, tá? A folhinha, não tira. Ó, mas olha como já muda, né, pessoal? Olha que lindo que fica. Então eu vou banhar todos aqui, pessoal, e depois eu volto com tudo banhadinho já pra vocês verem, tá bom? Pronto, gente, já banhei tudo aqui, é bem rapidinho, tá? Caso você tenha muitas frutas pra banhar e a calda engrossar muito, você pode levar um pouquinho no micro-ondas, tá? Pra ela afinar de novo. Mas aí você põe cinco segundos, assim, bem rapidinho, só pra ela dar uma afinada, tá? Gente, pra vocês perceberem o efeito que isso faz na fruta, até deixei uma aqui sem banho, ó. Uma coperta aqui pra vocês verem, ó. Olha a diferença, gente. Fica muito lindo, ó. E é um efeito melhor que a geleia de brilho, né? Porque a geleia de brilho, dependendo da fruta, ela escorre, ela não fica, né? Essa aqui vai secar, vai ficar bem sequinho. E a gente vai colocar no bolo. Além de aumentar a durabilidade da fruta, é uma outra beleza, né, gente? É outra aparência, né? Olha lá que lindeza. Olha só, pessoal, apliquei aqui as minhas frutas nesse bolo rústico. E olha que coisa mais linda que ficou, hein? Gente, essa decoração pode ser usada aí pra várias ocasiões, né? E vocês não precisam se preocupar porque a cobertura não derrete, gente. Apesar de ser feita de gelatina, não tem perigo nenhum. Pode deixar lá na mesa da festa, mesmo que esteja um dia bem quente, que não vai ter problema nenhum. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da apostila de recheios pra bolos, onde vocês vão aprender, inclusive, as quantidades que você deve usar aí quando for rechear um bolo, diferença entre recheio pra bolo de pote, recheio pra bolo de festa e muito mais. Ao todo, são 30 receitas testadas e aprovadas. Então, eu tenho dois formatos de apostila, apostila impressa ou apostila digital que você recebe por e-mail. A apostila impressa, ela vai assim, ó, encadernada, e todas as minhas apostilas são totalmente ilustradas. Então, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Se você tiver interesse, é só chamar. É o WhatsApp. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, deixa aquele like aí pra ajudar o canal. E comenta também, gente, porque cada vez que vocês deixam um comentário nos meus vídeos, o YouTube entende que vocês estão gostando, que estão engajando, e ele vai entregar esse vídeo pra mais pessoas, ajudando então o canal a crescer mais. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo!